Eu já venho falando sobre o tema em vários eventos, a gente vem discutindo e amadurecendo junto com o Ministério de Minas e Energia a construção dessa política pública para tratar sobre a questão do compartilhamento de postes, com um olhar sustentável, buscando construir um ambiente isonômico para o setor. Isso é um assunto que desde o primeiro momento que nós chegamos no Ministério, o setor seja do pequeno provedor ao grande, nos colocou a mesa, ou seja, é um problema histórico do setor e a gente vem buscando justamente através do diálogo construir uma política pública, que é o papel do Ministério das Comunicações em conjunto com o Ministério das Minas e Energia e chegamos aí a uma portaria interministerial que vai estabelecer diretrizes para essa política. Como eu falei na minha fala, a Anatel e a Nel já fizeram uma consulta pública, que eles vêm se debruçando sobre o tema e nós temos que na sequência dessa portaria que vai dar as diretrizes sobre a política, a gente tem uma regulamentação, um ambiente que se construa um ambiente melhor para o setor, em cima dessa regulamentação que vai ser aí publicada pelo trabalho que vem sendo feito das duas agências em conjunto, a Nel e a Anatel. O atraso na assinatura e na publicação da portaria se deu porque entrou no debate também os municípios, as associações dos municípios pediram para participar do debate, a gente fez questão de ouvir, eu acho que é importante também e por isso atrasou um pouco essa publicação, mas de forma que hoje já está madura e já temos, digamos, uma pré-agenda para a última semana do mês de setembro, a gente está junto com as associações dos municípios, com o Ministério de Minas e Energia, lá no auditório do Ministério de Minas e Energia, fazendo aí a assinatura e a publicação dessa nova política de compartilhamento. Por favor. Não, como eu falei, a portaria institui a política pública, são diretrizes que vão justamente buscando construir esse ambiente mais isonômico, esse ambiente com olhar sustentável, nós sabemos o problema que envolve hoje essa política nas cidades, desde o ponto de vista de segurança, por exemplo, a gente tem visto acidentes acontecer, inclusive até fatalidades, do ponto de vista visual, ambiental, enfim. Então, nós estamos com uma portaria estabelecendo essa linha de diretriz da política, porque entendemos dessa importância, que eu acho que o papel do Ministério, tanto nosso como de Minas e Energia, é dar esse passo, ou seja, se nós não dermos esse passo, a gente nunca vai conseguir dar o passo seguinte, que vem a regulamentação, que vai tratar na regulamentação também da questão de precificação, tentando criar um ambiente isonômico. Então, claro que isso vai ter que estar na pauta nesse momento, não tem como isso estar fora da discussão. E eu acho que é um tema que tem que ser encarado, e assim a gente tem visto, tem que iniciar, tem que ter um começo. Não adianta que esse problema, como eu disse, é um problema crônico de anos, a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia. Mas se não começar, nunca a gente vai ter um ambiente melhor e conseguir construir um ambiente melhor nas cidades do nosso país.